É uma vergonha, anda na praia, anda tudo a olhar para o chão, são imotares, foda-se, anda tudo a ler uma bola na munga e os cornos a olhar para o chão, não olham para gostar à frente dele. Eu estou-me a foder para esse jogo, eu estou-me a cagar para esse jogo, estou-me a chitar, eu estou-me a cagar para esse jogo, estou-me a chitar mesmo, é, cara, foda-se. Eu não gosto de fazer o jogo, eu acho, eu acho que isso, foda-se, não é um jogo, isso é, isso foi uma... Eu jogo para ter o Pokédex cheio, só para ver o Pokédex cheio, mas estou-me a citar. O que é isso, Pokédex? Ah! Já tenho, já tenho, olha, peraí. Vi 129, apanhei 126 e há 149 pokémanos. E há 149 agora. Mas, está para sair o... Se, faltam... Eica, então já apanhaste o Epa, foda-se. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faltam dois... Isto vai ter 151 pokémons. Vai sair o Mewtwo e o Mew, que é o primeiro pokémon que se couve no jogo, que existiu. Que se diz que seja o primeiro pokémon que é o Mewtwo. Já, já saiu o Mew. É, já saiu. É, já saiu. É o pequenino. É o pequenino. É o pequenino. E depois tens o Mewtwo. Também ainda não saiu. E depois tens os lendários, os três lendários. Os árbitros, o... O Articuno e o outro, que eu já não lembro qual é. E falta também um pokémon. Por isso, ainda ninguém é capaz de... Ainda ninguém é capaz de... De que? De os ter completado? É, porque ainda não saíram. Já, 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 já. Já completaram? Sim, mas... Foi com cheats e alteraram... Ah, sim. As cenas do jogo. Ah, sim. Porque ainda não dá para completar os pokémons ainda nem sequer estão no jogo. Nem sequer estão no jogo. Ai, ai, ai. O Mewtwo, por exemplo, e o Mew, ainda não estão no jogo. O Mewtwo. Embrulha, borrego. Lá é para comer um machado nos cornos. Vai logo de sua. Foda-se. Ah, e quando tiver esta personagem a top, vai ser de partir barrofeira com este machado. Foda-se. Tu cara esta a jogar com quais? Que solas? Ei, cara. Encontrei aqui um acampamento. Vamos montar aqui um acampamento. Já fica aqui. Fica aqui perto. Estás? Estás sempre em soltar os bonecos. Estás sempre em soltar as miédias, tentando não perder o mosquito. Eu não sei quem fazem o macarrotop. Bem, se estás a te ver a rasca, imagino eu quando chegar aí. Anda, sobe o meu retardado da merda. Sei lá se estás no primeiro ou no segundo, não passei todos, eu passei um ainda, não sei, até acho que são, a Carla disse que já passou dois, não é, eu passei dois, eu ainda não encontrei o carago das runas, faltam-me duas, estes gajos aqui no lago estão-me a partir aqui dessa toda, o carago das setas me. Já vai ser que nível, Carla? Quando? Foda! Bem, já tens muitas mais horas e vai, eu já estou quase a passar para a nova e é. Ah tita quem morre és tu, não são eles pá! És tu que estás a comandar os bonecos, tão? O altar és tu, não são eles. Estás a insultar a ti próprio. Também se nuarda, imagino, se eu aqui estou a ver a rasca, imagino nuarda a fazer isto, foda-te, vai lá vai. Eles aparecem de todos os lados. Pois, ainda não apanha esse, ainda não vi. Ah. Ih, cara. Quantos acampamentos já acusaste? Sim. Sim. Manas. Manas não te levam de volta ao outro lado. Eu digo o que eu acredito em ti. Mesmo se dá defesa para aqueles que preferem a lago, mas não há lago no que você quer. A tua posição é inhonorable. Duelo. Sim. Tu encontras os corpos no meio do lago. Tem? Exato. Sim, 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 sim. Mas apanhei agora num, apanhei uma cena que me fez uma Quest, não sei o que era. Pois, é como no meu, então. Do lago? É do rio. Isso é um truque bacana, porque congelados eles ficam parados. E os outros congelam porrada, foi assim que ao bocado me está feito, amém? Mas não tinha peções, pois morri. Está aqui cheio de eles, com o que era? Não! 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 E agora apareceram dois Estás a ver? Estás a ver? Lá está, é para ser táticos Ah por isso é que ele me avisou o Guerreiro Sempre que tu entras dentro do lago Aparece um bão de gajos de flechas Folha para isto Olha o solo já foi Ei vou chegar lá não tenho peções Ora foda-se E aí Opa, todos os garamados Aqui está a merda do acampamento, outra vez, está ali E que eu tens para o acampamento, foda-se Olha, não me deixa, porquê? Morri Ok 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 Não pai, eu não consigo meu, foda-se Eu nem consigo lá chegar, olha lá Sim Sim, mas eu já sei o erro que eu estou a cometer Eu estou a calcar o lago, pai Sempre que eu calco o lago aparece um bando de arqueiros meu Ele avisou-me, eu não posso calcar o lago Não podes calcar o lago Para não, é foda-se Molha os peixes Fica os peixes molhados, fica constipado, foda-se Ele é que apanhou-me com a constipação Meio gosto Ai, corre Quem? Olha, olha Carla, ao bocado não precisavas do Demelotus, tu? Eu já estive a peinhar Ah, tem aqui no lago Eu sei Ah, pronto Bem, só me falta mais uma runa, onde é que ela está, está aqui Vamos chegar aí Ok 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 Obrigado.